Meu Brasil brasileiro, meu mar tisioneiro, vou cantar-te nos meus versos. Para mim, para mim, para mim, para mim. Abre a cortina do passado, tirando a empresa dos terrains. Para mim, para mim, para mim. Deixa cantar de novo um trovador. A ver em cor a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa toda caminhão. Para mim, para mim. Abre a cortina do passado, tirando a empresa dos terrains. Abre a cortina do passado, tirando a empresa dos terrains. Abre a cortina do passado, tirando a empresa dos terrains. Abre a cortina do passado, tirando a empresa dos terrains.